Agora pode ir? O telefone dele é para não esquecer quando fizer algo. Ó gente, como é o processo. Uma travinha, aí a gente abre aqui, e já ligamos. Aí ele posiciona a cadeira. Quem falou? É, a gente vai entrar. Aí esses aqui é o cinto. Trava. Pode chegar aqui, por favor? E aí, ó, você não puxa a cadeira. Aqui tá bom. Exato. Aí ele vai, aí é a manual. Tá subindo isso aqui? Olha que maravilhoso. Eu aperto aqui, daí ele trava ali a cadeira ali na frente. Só fazer um joguinho assim para não travar, sabe? Aí eu pego o outro cinto que tá aqui. Então, o sorriso aí que vai sair no Facebook. Já estão exportados muitos? Mais amarrados. Primeiro a gente prende a cadeira e depois a pessoa. A pessoa é a pessoa. A pessoa é a pessoa. Tem que ir um pouquinho pra frente. Poxa, quer ir no mercado fazer uma compra sozinha, né? A pessoa é a pessoa. 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 É segurança e confiança de ter uma coisa certa, que não vai ter isso aí na mão. Faca nessa. E ainda vai a sua escada na frente. A escada? Ah, a gada. Vou chegar em casa, vou pegar o gado e a mesa. Oi! 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 É sério! As meninas, questionário, o valor da tarifa.